Oi pessoal, eu sou o Alessandro e estou sem barba, mas sou o Alessandro ainda eu tirei a barba e a máscara que eu estou usando nesse contexto agora ela pede que fique sem barba para ela funcionar melhor mas o seguinte, esse não é um vídeo sobre um lançamento daqueles vídeos que eu falo sobre promoções normalmente eu faço vídeos sobre promoções da Amazon o motivo disso é óbvio o canal é parceiro da Amazon, faz parte do programa de associados e esses links patrocinados sustentam o canal então falar das promoções da Amazon acaba sendo uma maneira também de aumentar um pouco os ganhos do canal e fazer isso aqui continuar bom, de todo modo, essa promoção agora não é da Amazon não tem nada de link patrocinado mas eu ia até me sentir mal se eu não falasse dela já mencionei ela por alto no vídeo de diário oficial do último final de semana mas antes ela só estava na Mythos agora ela está acontecendo com geral com todas as editoras cadastradas para essa promoção que é a feira do livro da Unesp bom, o que acontece? eu compro bastante coisa na Amazon acredito que muita gente compra bastante coisa na Amazon mas a Amazon para mim funciona como mais um ponto de venda eu compro bastante em lojas de editoras loja da Parinha eu compro com frequência loja da Mythos eu compro com frequência loja da Zarabatana eu já comprei algumas vezes vez por outra eu compro em Comic Shop Comic Shop que eu acabo comprando assim, tem um tempinho já que eu não pego mas é a Comix a Comix, vez por outra eu compro lá mas o seguinte e nem sempre as melhores promoções estão na Amazon isso acontece, nem sempre elas estão na Amazon e a gente acaba tentando fazer a coisa caber no nosso bolso tal como você, eu busco fazer aquilo que eu desejo ler aquilo que eu desejo ter aqui na minha estante caber no meu bolso e essa promoção agora é bem legal essa feira do livro da Unesp, ela segue os moldes da feira do livro da USP que é uma feira na qual as editoras elas tem que dar no mínimo 50% de desconto no mínimo 50% de desconto já fui em uma feira dessas presencial, essa da USP cara, e é o paraíso para quem quer comprar livro assim na época eu morava no Rio e fui do Rio a São Paulo fiz as compras e voltei e ficou mais barato do que se eu tivesse comprado pela internet na época fiz uma compra bem grande, comprei muitos livros na época nem tantos quadrinhos, mais livros porque a promoção não é só para quadrinhos vários tipos de editor a Unesp tem uma feira similar a da USP já é mais tradicional a Unesp está seguindo o modelo e eu não lembro se ano passado a da Unesp já foi feita de maneira virtual mas a da USP foi e a Unesp está seguindo agora isso é muito bacana porque como é que acontece em vez das editoras terem uma barraquinha não dá para fazer a feira lá por causa da situação da pandemia elas dão os descontos que elas dariam lá nos seus sites a feira disponibiliza um site com a lista de todas as editoras que estão participando eu vou deixar o link aqui caso você queira dar uma olhada tem muita editora, muita editora e nas lojas as editoras colocam os produtos com desconto há algumas editoras que é o catálogo inteiro há algumas editoras que é parte do catálogo elas selecionam por exemplo a Mythos é o catálogo quase inteiro mas tem alguns lançamentos que não embora várias pré-vendas sim então você vai lá vai nos sites e vai ver mas tem bastante coisa tem bastante editora de quadrinhos participando falando aqui rapidamente a própria Mythos que eu já mencionei a Novo Século que tem lá o selo Geektopia a Nemo que é do Grupo Autêntica ela tem aqui na loja do Grupo Autêntica a Devir, a Veneta, a CESI SP e eu resolvi avisar a galera que está rolando essa promoção e dividir, conversar um pouco com vocês sobre as minhas compras nessa promoção tal como eu faço em outros contextos quando falo das minhas compras de alguma promoção da Amazon achei que valia a pena de papear um pouco sobre isso bom, eu gastei até, até estourei um pouquinho o orçamento mas eu acabei comprando só em duas lojas eu ia fazer uma compra na Devir também mas vai ficar para depois vai ser em outro momento fiz uma compra grande na Mythos essa compra na Mythos eu comprei vários quadrinhos que eu queria tem um bom tempo tem um bom tempo mesmo vários quadrinhos, uma lista grande peguei várias pré-vendas também de séries que eu acompanho e fiz uma compra menor na Nemo na Nemo eu comprei a de Sede Rakim 2 e 3 que é uma série do Fabio Antumé aquele que fez Não Era Você Que Eu Esperava o volume 1 está aqui aguardando a leitura é uma série que eu estou com boas expectativas chegando 2 e 3 eu devo comentar até em sequência os volumes aqui no canal Oleg, que é um quadrinho que estão falando bastante nem sei direito do que se trata mas fiquei curioso dada a repercussão que ele está tendo o último volume de A Ama A Ama, não sei como é que pronuncia é a série de ficção científica chegando o último volume aqui com certeza eu vou comentar é o quarto e uma que se eu não anotei errado é Caban Collin que é uma série se eu pegar até aqui o nome correto para não ficar falando besteira para vocês é uma série sobre guerra agora não lembro se é a guerra na Síria ou na Turquia e essa foi uma é Coban Collin Coban Collin e tem um subtítulo deixa eu pegar aqui para vocês porque esse foi um quadrinho que eu descobri é isso Coban Collin ou como fui parar no meio da guerra da Síria esse é um quadrinho que eu descobri fazendo as compras lá e eu achei interessante coloquei ali até para aproveitar o frete porque está com 50% de desconto mas tem que se pagar o frete minhas contas aqui é que mesmo bom, descontando o frete e somando o valor das compras com o do frete deu os 45% de desconto enfim na Nemo foi isso e agora na na Mitos é bastante coisa vamos lá peguei a pré-venda dos 5 próximos números de Júlia Júlia em formato italiano isso é os números 16 a 20 a Mitos acaba vendendo essa Júlia em formato italiano em blocos de 5 saiu do 1 a 5 depois saiu do 6 a 10 e agora está do número 16 a 20 essa série está muito legal o último volume que eu li foi o 11 com aquela arte do Sérgio Top está republicando a Júlia desde o início bom em termos de pré-venda também peguei a pré-venda do Mandrake pelo Galep o Galep é o criador um dos criadores do Tex junto com o Jean-Louis de Bonelli e eles desenhou o Mandrake estou até curioso isso aqui deve agradar tanta galera que gosta desses personagens tipo King Features Fantasma Mandrake quanto os fãs do Tex vão ver o o personagem do Mandrake no traço do criador do Ranger mais famoso dos quadrinhos peguei a pré-venda de Marte e Mister volume 23 de Landlog nova série número 16 em termos de pré-venda foi só isso? é e também a de ah Júlia já falei e aí peguei vários quadrinhos que eu estou querendo já tem um tempinho bom ah peguei a pré-venda de Dragoneiro volume 8 também Dragoneiro volume 8 e peguei o Dragoneiro 7 que eu não tinha pego eu ia pegar o 678 na loja da Mythos mas o 6 estava esgotado na loja da Mythos até que acabei comprando na Amazon acabei comprando na Amazon até chegou já logo logo deve ter resenha de Dragoneiro aqui que é essa série de fantasia da Serge Bonelli Editore o Deluxe número 7 do Mágico Vento a galera sabe o quanto eu gosto de Mágico Vento peguei a Gold Edition o Cavaleiro de Heliópolis o primeiro volume isso aí é do Jodorowsky peguei também a Noite dos Mortos Vivos o primeiro volume dessa Silver Edition que é uma franco-belga um formato um pouco menor e capa cartonada bom vamos lá tem mais ah na pré-venda esqueci de falar a principal pré-venda que é o Omnibus do Dark Horse que a Mythos vai lançar agora em abril compila os 3 primeiros encadenados da fase do Kurt Bus que esse cara o Omnibus saiu bem em conta saiu por 69,95 59,95 60 reais também a pré-venda da Tex Wheeler 27 e fiz uma pré-venda errada mas assim é um negócio que ficou baratinho resolvi não cancelar a compra eu não tenho acompanhado mais o Tex sem formatinho acaba que eu não curto tanto é uma história ou outra que eu pego mas eu acabei pegando o Tex 618 porque eu botei várias coisas no carrinho em vez de tirar esse Tex 118 acabei tirando uma história do Zagor que é o Zagor Nova Série 2 então deixei de pegar um que eu não queria deixei de pegar um que eu queria e peguei um que eu não queria vou ver até se esse aqui é final de história se continua esse formatinho do Tex vai ser lido bom o Fantasma pelo Dinha Paro também estou de olho nisso já tem já tem um tempo Zagor Nova Série Vol. 2 eu acabei não pegando a 3 que está em pré-venda o Zagor Especial 71 Zagor Clássicos Vol. 4 e 5 só tem até o 3 aqui em casa e o 6 eu já tinha pego numa outra promoção da Mythos As Grandes Aventuras de Tex 7 e 8 essa coleção capa dura e formato italiano e Tex Graphic Novel número 9 como eu falei pra vocês foi uma compra bem grande acho que eu não esqueci nada esqueci os volumes sim esqueci os os volumes 13 a 15 de Dunlog Nova Série na verdade foi 13 a 16 porque a 16 está em pré-venda e eu peguei junto e peguei também os volumes 19 a 21 de Martin Mister e o volume 23 está em pré-venda e o 22 Alessandro o 22 não estava na promoção deixei pra depois enfim a galera vai ter bastante bonele comentada nos próximos assim que a Mythos enviar porque quando a gente faz uma pré-venda no site compra no site da Mythos ela só envia quando saiu tudo então tem que sair tudo isso todas as pré-vendas que eu fiz estão previstas pra abril mas abril está começando agora então assim pode chegar até o começo de maio aqui em casa aqui em casa então assim que chegar vai ter bastante coisa da bonele aí pra comentar pra galera que estava sentindo falta embora já na próxima semana nos próximos dias aí já começa a ter bastante bonele volta a ter bastante bonele comentado aqui no canal enfim foi um papo sobre essas compras assim e pra falar pra galera que às vezes nesse contexto aí de tentar bom o dinheiro está curto de fazer as coisas caberem um pouco no bolso como vocês viram aí eu fiz uma compra até meio ousada então vou ter que dar uma maneirada em outras compras aí nos próximos meses parcelei hábitos tem feito tem feito faz um número de parcelas razoável não lembro agora quanto foi mas foram bastante parcelas parcelei isso mas vou ter que fazer um cálculo aí nos próximos meses enfim minha gente bom está aí rolando a feira do livro da Unesco o link vai estar na descrição com as crianças brincando aí fazendo barulho isso não tem jeito minha gente se rolou deve ter rolado algumas vezes deve ter ouvido aí no vídeo mas espero que tenha gostado vale a pena dar uma olhada assim tem pra livros também mas acaba que livros eu tenho comprado menos nesse momento eu tenho comprado ou livros que eu vou ler de imediato livros que eu vou ler de imediato ou algum livro pro trabalho ou então livro que eu quero bom quero há bastante tempo e teve um preço eu tenho comprado menos livros nesses últimos tempos comprei até alguns de ciência política mas não na promoção agora mas essa promoção da feira da Unesp é pra livros também enfim minha gente um vídeo meio desencontrado mas eu achei que valia a pena sinalizar pra vocês que está rolando essa promoção é isso já sabe curte comenta compartilha sabe de tudo se for fazer compra na Amazon ou quiser ajudar o canal o link está aí também tem vários quadrinhos por exemplo da Nemo lá em promoção também da César SP tem lá o Valerian por exemplo em promoção então se for fazer alguma compra na Amazon embora o vídeo não tenha sido sobre a Amazon se quiser usar o link ajuda demais o canal mas é isso minha gente paro por aqui valeu por ter assistido abração e até o próximo vídeo tchau Obrigado.